Uma botada, é só uma botada na novinha, uma botada Bota, bota, bota aqui Bota, 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 bota Bota, bota, bota aqui Bota, 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 bota Fael, CD, o Moral do Distrito Federal Quer fazer com, sem amor, vai pra cá sem sentimento Aqui o prazer é certo, se gama, eu só lamento Aqui o prazer é certo, se gama, eu só lamento É só uma botada na novinha, uma botada É só uma botada na novinha, uma botada É só uma botada na novinha, uma botada É só uma botada na novinha Bota, bota, bota aqui, bota Bota, bota, bota aqui, bota Bota, bota, bota aqui, bota Se é DJ isqueirão, a galera dança Nigo já Vai ver, vai ver Atenção, atenção Essa é pra tocar no seu paredão Aprenderá a tombe